Ooooooo Hahahaha Cadê o neném mais lindo? 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 Oi meu amor Ah tirei o sol no gato Mais um gato Pega ele Pega o Lolo Pega meu filho Meu filho Lolo Cadê o neném de mamãe? Amor Cadê Rafa Rafaela Cadê Rafaela Mãezinha É amor Amor Para pai Amor Vê amor Cadê o luleco De mamãe Que é papá meu amor Tá com fome? Tá filho Ooooooo mamãe Cadê a mãe Cadê o neném mais lindo? Cadê o neném mais lindo? Cadê o Bezo Lolo? Cadê o Bezinho Loro? Cadê meu Cadê o Lolo Cadê o Lolo mamãe? Tá chovendo chuva, pai? Dá beijo pra mamãe